Você já viu esses trequinhos pretos aqui? Isso aqui, que tem celular, que tem um computador, que tem tudo quanto é eletrônico. Tem as perninhas de aranha, tá lá colocado em cima, você fala, ele pega a energia desse lado e joga pra esse lado, né? Não, isso é só um encapsulamento. Olha que louco quando esses componentes são abertos na base do laser queimando. Olha a fiação, muitas aspas que eu falei, que eles revelam. E esse tom de um chipinho preto, isso é só proteção. Isso é só pra que ele não quebre, que ele não sofra interferência eletromagnética. Eles só estão encapsulados. E processador é mais incrível ainda, porque, ah, é só um quadradinho preto. Quando você tira essa proteção preta, você consegue ver os fios que saem desses dentinhos de aranha dele, indo de fato pra dentro do processador. Marca um amigo seu aqui embaixo, porque tem um monte de maravilha dessas pra gente descobrir em tecnologia. E siga o perfil do Canaltech pra mais coisas legais que nem essa.